Música Vamos pintar as unhas? Um filme sobre as pequenas fábulas que criamos para lidar com a solidão. Um por todas e todas por um! No Curta TVA desta semana, nossa sessão de cinema é com o filme de minutivos. A gente conseguiu inserir diversos tipos de gênero que a gente acha interessantes. Música Então ela vai preenchendo aquela enorme casa com esse imaginário dela, né? Com medo, com lúdico, com belo, né? Curta TVA nesta segunda, à meia-noite. Música